Beleza, mais um vídeo aqui do canal Zona BR Bugulé Para gravar mais um vídeo de GTA San Andreas E bom galera, bora aqui Porque no último episódio de GTA San Andreas A gente acabou trazendo o cara pra cá Nessa loja, nesse Feds Food Feds Food daqui do hambúrguer E bora então fazer a próxima missão Que vai ser do Reader's Ride Que vai ser do Reader's Sim galera, vamos ver o que o Reader está planejando para o CJ Bora então ver né Bora então né Tchou, tchou, olha só a minha empinada louca Enquanto eu estava fazendo a missão Eu matei a polícia para pegar um transporte para eu levar o cara lá né Olha só, eu peguei uma moto da polícia E até que é da hora vir ficar de moto aqui no GTA San Andreas Então sim, bora ir lá né Fazer a missão Eu sei que a próxima missão do Big Smoke é muito chata Então nem vou Então simbora lá para a missão do Reader, 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 Reader Nossa, até quebra aqui a cerquinha Mas é para uma boa escolha Vou escolher, vou escolher Ih, eu não posso fazer a missão agora Eu não posso fazer a missão agora Então vou fazer a missão do suíte Vamos fazer a missão do suíte Chega aqui Eu sei já como que é a missão do suíte Então já nem preciso dizer Vamos com a metranca né Lá Vamos salvar o suíte e a namorada do sué Ó Nós está Nós está atendendo o nosso tijolão né Ali está o suíte e a namorada dele, beleza? Então vamos lá né Salva ele Cadê a moto? Cadê a moto? Ali está a vida do suíte Lá em cima né Eu tenho que ser rápido para o suíte não perder nenhuma vida Eu quero chegar lá para o suíte e não perder nenhuma Vamos matar todo mundo na metranca Porque a metranca vai ser mais rápido Até eu falei que o nosso GTA não vai ser um GTA normal Vai ser um GTA com chats Quem não sabe é que é código Então vamos embora Morre aí todo mundo Não quero saber Quem mandou vocês matar meu irmão? Ninguém mandou Cadê? Quem que está vindo aqui ó Morre Dá pra atender agora não suíte Pode vir isso Eu não lembro Eu não lembro Que era para pegar aquele carrinho lá Eu não lembro Alguém ouviu ele dizendo? O carro O carro explodiu meu filho E agora? Ferrou gente Ferrou Nossa Ferrou pessoal Vamos pegar um carro rápido aqui Vamos ver se dá né Mano eu vou ter que voltar lá Não acredito que eu vou ter que voltar lá na Grove Street Para pegar um carro Não não acredito Só porque o carro explodiu Não acredito Não 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 Galera não acredito que ele fez Sabe aquele carro Que estava Que eu estava mostrando? Então Sem querer eu explodir E agora eu vou ter que voltar aqui Para Ferrou Não tem um carro Não tem mais aquele carro ali Ferrou Ferrou demais Eu vou perder Vou Vamos ver se eles aceitam esse carro aqui Vamos ver pessoal se ele aceita esse carro aqui Vamos ver se ele aceita esse carro de ida Aceitou Finalmente Ferrou Ferrou Olha só Ferrou Nossa Ferrou Ferrou Suíte Por que Suíte Carro anda Carro anda 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 Ai ai Olha só A namorada do suíte Desaparece Nossa E ai Completamos mais uma missão aqui Vamos fazer a missão do Do Rider Homem Homem Invaso Essa missão Que a gente vai invadir lá A gente vai invadir A gente vai invadir a casa do velho A gente tem bastante tempo pra invadir a casa dele Do velho Porque se a gente não conseguir invadir ele acorda e Mas a gente vai conseguir invadir sim Mas a gente vai conseguir invadir sim Carro não Carro não Caminhão Suba Suba Seja rápido também Seja rápido Vamos rápido Ali Ali Pessoal eu vou fazer um negócio Eu vou pegar a de cima Porque a de cima é mais difícil Então a gente vai ter que pegar a de cima Aí ó Eu não vou pegar essa daqui Eu vou pegar do quarto dele Temos que ir assim pessoal Senão ele vai acordar E a gente vai estar muito ferrado Nossa Pronto Pronto Descarregamos a primeira O velho falou Ai 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 Eu tô com fome pessoal Não Não posso ter fome agora Fome é depois Meu filho Fome é depois Se derrei Não pode ser fome agora Fodeu Vamos pegar a última que tá no quarto dele Porque a última que vai estar no quarto dele Porque a última que vai estar no quarto dele Pelo menos a gente já Fica tranquilo Vou pegar Que a última que vai ficar no quarto dele Que a última que vai ficar no quarto dele É a mais difícil Porque daí Porque assim Se a gente fazer barulho aqui Daí ele já pega a gente Daí então É melhor pegar tudo do quarto dele Depois Eu acho que a gente vai conseguir sim Ah filho Não é pra ter fome agora Mano Não é pra ter fome agora Fome é depois Depois é fome Depois você pode comer à vontade Você come um cheeseburg Come uma pizza Come um não sei o que Mas agora não Agora você não vai dar mancada comigo não Vou pegar essa daqui já Já que tá aqui perto Mano Essa missão é muito chata Mano Eu não sei Quem gosta dessa missão aqui Fala aí Eu gosto Mas Quem gostar eu não sei Tem problema mental Essa missão é muito chata Vai ter que ficar andando assim Dando uns metrinhos Ai Nossa Eu fiz um estralo ali E tem mais uma lá embaixo ainda Nossa Pega rápido E vamos Galera Será que a gente vai conseguir Eu não sei Vamos só faltar o último Vai a última 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 Ele tá falando que a gente Tá demorando demais Pessoal Então vamos ser rápido Vamos tentar Ali é a última Vamos 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 Vai CJ Pega Beleza Pegamos Vamos voltar agora No silencioso Silenciosamente Galera Não sei quantos minutos Vai ter de vídeos aqui Mas eu acho que vai ter bastante Porque Nossa Pronto Aleluia Não mente Aê galera Pronto Terminamos agora Agora é só voltar Não É só ir agora ali E entregar esses caixões Aqui né Esses caixotes Tem missão mais difícil Tem Missão mais difícil ainda Tem missão mais chata Tem Tem missão legal Tem Tem de todos os tipos Tem missão legal Chata Tudo Tem uma missão que agora Eu acabei de Acabei de fazer uma merda Tem Eu tô cagando tudo Nossa Meu Deus Sai Polícia da minha frente Sai Sai Pronto Galera Olha só pessoal Agora eu posso roubar Casas À noite Eu posso roubar Casas À noite Tipo Eu posso roubar Televisão Playstation Olha só Muito bom Agora eu vou voltar Lá pra Grove Street Pra me terminar o vídeo Lá na Grove Estrad Eu gosto de terminar o vídeo Lá na Grove Street Nossa Nossa Olha o carro Olha o carro Tem um motor De 100 mil cavalos Sai da frente Que a tarde É de Não fio Quero ir de carro ainda Mas então galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês vão lançar esse vídeo Se gostou desse vídeo Deixa o seu like aqui embaixo E se inscreva No canal Se é inscrito ou se é novo Vista aqui embaixo E tchau Falhou E ful E também Tchau 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 Obrigado.